Mãe! Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo Erri E no teu olhar Tonto de emoção Com sofrer que dão Mil venturas Previ O teu corpo é luz Sedução O reino divino Cheio de esplendor E o sorriso Prende E alegria E entontece És fascinação Amor Senhoras e senhores Maria Rita Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil E o castelo E o castelo Poema divino Poema divino Cheio de esplendor E o sorriso Prende E negrita E o sorriso E o sorriso E o sorriso Amor 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 O que eu sinto por cantar é tão forte Que eu acho que nasceu em mim antes de eu nascer E talvez tenha sido quando a senhora ganhou um festival com essa canção Obrigado pelo dom Obrigado pela vida E eu te amo de todo o meu coração Maria Nesses 20 anos de música Eu tive a felicidade de fazer várias conexões E a gente se conhece há 20 anos A tua voz É a voz que quando a minha voz se junta A minha alma reconhece A gente não canta juntos só nessa vida E na próxima eu quero voltar à sua dupla Te amo, Maria É nóis Tô sempre perto, tô sempre junto Obrigada por essa emoção de hoje Obrigada pelo amor de poder cantar essa música pra sua mãe Com você Com esse arranjo incrível Com esses artistas tão... Num momento tão especial Pra você que é o mais dos especiais Muito obrigada Muito obrigada Tudo que a gente passou junto Eu faria tudo de novo por você e pela sua irmã Tá? Vocês são a razão da minha vida Amo demais vocês Muito obrigada Muito obrigada Bênção Maria Rita, senhoras e senhores Obrigada